Até agora, nós temos então a tensão 5 na R, que é do tipo K1, 2, 3, ele está escrito como um 2 fio aqui, aí o artigo não está escrito porque essas constâncias não interessam, mas R elevado a N sobre N mais 1. Aliás, isso, N sobre N mais 1, eu tinha colocado 1 sobre N mais 1, mas é N sobre N mais 1, tá? Isso aqui, para N igual a 1, é uma briga, para N igual a 1, é uma clivagem, certo? A gente está tentando generalizar, na verdade, não foi nada, nosso é K1, 2, 3, raiz de 2 de N elevada a outra, certo? Para N diferente de N, então é isso que está aí, tá bom? Isso aqui, a clivagem trinca lisa, tá? Trinca lisa, e aqui, trinca de goza. Ok? E aí, o que que está acontecendo? Quando a gente tem o sigma L, você consegue transformar ele numa equação de G, que é dependido do movimento da trinca. E esse G vai estar relacionado à energia de superfície para fraturar a matéria. Foi feito uma hipótese de que o G que é, seria do tipo R a menos 2 alfa, R ao quadrado, que daria 2 gama E, F tipo 1. E esse aqui seria proporcional a elevado a B. Esse aqui for uma hipótese de feita, deixa eu pedir uma folha, e uma fórmula. Vamos só. Céu aqui. Tá? Então, o que que eles fazem? Eles equacionam essa taxa, e equacionam essa energia de superfície. Sabe que a trinca fractal, coloca o movimento fractal aqui, e sabe que as dependências tem que ter um alfa relacionado. Porque se vocês verem bem, ó, vejam lá, G é B, sigma ao quadrado, L, sobre 2B. Então, tem que ter um L, certo? Se a trinca for uma superfície, vai ser L ao quadrado. Se a trinca for uma linha, vai ser L. Tá? O sigma F é ao quadrado. Então, se o sigma é R elevado a menos alfa, a parte de cima, fica R elevado a menos alfa. Ao quadrado, né, fica R elevado a menos 2 alfa, que é o que tá aqui, ó. Ok? Então, o G tem essa dependência, e tem essa. Então, o G é do tipo pi R elevado a menos 2 alfa, L quadrado, sobre 2Z, são constantes, não vai ser considerado, tem que ser gama 2 gama. Certo? E a trinca, ela é do tipo pi R elevado a menos alfa, certo? E a trinca, o gosa, ela é um fractal. Então, o L dela é proporcional L elevado a D. Então, por isso que tem o L elevado a D aqui. Então, como esses expoentes têm que bater, ó. Tá? O critério de G diz que G tem que ser igual a 2 gama, então você tira uma relação pra alfa, né, que é 2 menos db, sobre 2. Esse aqui é mozolóvio, né, isso aí. Bom, quais são os pressupostos que tem nessa ideia? Atenca. Ela está sendo medida por uma malha com uma dimensão de caixa, por isso é feita uma malha, ó. Então, ó, db, dimensão de caixa, é o box, o counting, que está sendo usado, por isso que está usando db, tá? Imagina. Então, é real uma trinca ser analisada com uma malha? Parece que sim, porque tudo que acontece na ponta de uma trinca envolve uma região sólida. Certo? Então, a trinca, pra mim, não é uma linha só, ela é uma linha aberta, certo? Simétrica, simétrica até, de certa forma, tá? Mas complementar, né? E ela tem uma região sólida envolvendo ela. Então, fazer essa dimensão de caixa parece razoável. Por quê? Porque o fractal, ele pode ser medido pela malha, que envolve a região, mas pode ser medido por uma régua que passa por cima da trinca. Então, essa dimensão de caixa vai ser usada pra região. A dimensão de comprimento, passando por cima da trinca, é a dimensão do compasso, que eu já dei na primeira aula. A diferença entre dimensão do compasso e dimensão de caixa. Então, esse cara pensa nisso aqui e encontra esse alfa nessa porta. Aí, no artigo seguinte, o tal do Iado, mostra que essa trinca não tem correspondente real na natureza, ou nos materiais. Certo? Então, supor, supor, a reação que alfa é do tipo 2 menos dB sobre 2, não é real. Certo? Tá bom? Então, o que está errado? É a forma de medir ela? Aqui está, ou é a equação? Aí, o nosso amigo Iado, ele também está vivo. Ele propõe o seguinte, bom, o alfa é alfa mesmo, ele chama de beta, porque ele é inovado, né? Então, para ele, sigma é K1, 2, 3, R elevado a beta, 1 sub raio de 2π aqui, a mesma coisa. E beta para ele, agora, eu só trocou o nome da beta, tá? É 2 menos dB sobre 2. A relação é idêntica, mas dB é um outro método de medir. É 1 sobre H para uma técnica bidimensional, e dB é 2 sobre H para uma técnica bidimensional. E como é que é a medida do dB? 1 dB é uma tringa medida pelo método do compasso. Método do compasso. Então, o que é uma tringa 2B? Uma tringa 2B é essa que eu estou desenhando aqui, no quadro, certo? Essa aqui é a 2B. Uma tringa 3B é uma tringa que tem com a superfície. Ok? Então, nessa tringa aqui, antes, anterior, quanto que é o dB? dB é igual a 2 menos H, certo? Então, o alfa vai ficar o quê? 2 menos 2 menos H sobre 2. Quanto que dá? 2 menos 2 dá nada, dá igual a H sobre 2. Certo? Ok? Então, para essa tringa aqui, usando o fato que o HURST é 2 menos H, H sobre 2. Então, quando H é 1, está batendo, ou seja, o que é H? Vamos lá. Se uma tringa puliza, H igual a 1. Se uma tringa começar a ficar rugosa, 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 feita, rugosa, H vai tender a 0. Aqui, H passa por valor de 0,5. Quando o H for 1, dá que coeficiente alto? Meio, né? Meio. Então, é clivagem. Ok? Clivagem. Certo? Então, de 1 a 0,5, eles estão falando que é um intervalo útil e outro intervalo fraco. Aqui, aqui é 21, aqui é frágil. Então, o H é totalmente frágil e invadido. Certo? Isso é real. Essa consideração é real. Porém, esse fato associado ao alfa, que dá um alfa igual a H sobre 2, não é verificado. Embora, por 1,5, bata com esse caso aqui, mas só bate com esse. H igual a 1 implica que alfa igual a 1 bate. Mas só para esse caso. Nos outros casos, fica complicado. Aí, vem o Gabriel e faz uma nova consideração. Fala, não. Gente, ele acertou na relação. Ele derrubou a definição de quem é a dimensão. A dimensão não é feita por caixa. A dimensão é feita por compasso. E, portanto, é 2 menos VV sobre 2 igual a L. Só que VV agora é 2H. Então, se a gente substituir, quanto vai dar? Dá 2 menos 1 sobre H sobre 2. VV aqui é igual, multiplicando todo mundo por H, vai dar 2H menos 1 sobre 2. Ok? E multiplicando por H aqui embaixo. Vamos testar esse veto? Quando H é igual a 1, dá 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. 2 vezes 1, 2. Quando H é igual a 1, beta é igual a 1, B. Bateu. Vale, vai, vai, vale. Certo? Vale, vai, 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 vai. Agora, vai igual a 1, brinca lisa. Alfa tem que ser nele, certo? Isso, bem. Mais 1. Ok? Aí, o que que aconteceu? O Yaga consegue ampliar esse campo de malidade aqui. Certo? Lembra? O Oslob, ele conseguiu H igual a 1, alfa igual a 1, mas só valeu para esse aqui. Quando matia os outros, tinham problemas. O Yaga, ele consegue separar. Só que aí, ele tem que criar uma função que tenha que valer para duas situações diferentes. Quando H é igual a 1 e quando H é menor que 1. E aí, ele separa. Por quê? Vocês já tinham copiado aqui? Precisamos só mais desse espaço. Então, aí, olha só. Deixa eu pegar aqui a validade da... Tô com o artigo direto aqui, ó. Tô com o artigo direto aqui, tá? Isso que eu coloquei aqui, eu quero dar uma vez. Bom. Então, aqui você pode colocar a dimensão D, ó. Pode colocar a dimensão D, porque quando D é igual a 1 é uma linha, quando D é igual a 2 é uma superfície. Então, é uma dimensão de projeção. A dimensão de projeção é uma linha, a dimensão de projeção é uma linha e a superfície rugosa é um plano. Tá? Pode colocar aqui. Bom, e ele tem que separar o seguinte. Essa situação dele vai aparecer, ó. A alfa é igual... A 2 menos DD sobre 2. D, D igual a 1 sobre H. A para 0 menor que 1,5. E alfa aqui, acho que é 2 que ele coloca, né? Não, não. BB igual a 2, né? Alfa é igual a 2, menos BB, sobre 2, dá 2. Não, 2, acho que é 2. Ele tem um fator aqui que eu não me lembro, mas se é 2. Eu vou deixar 2, mas vocês vão lembrar aqui para a alfa. 0, 1,5, menor que H, menor que H. Então, ele se separa em dois intervalos. Por quê? Porque ele tem que acertar o outro quando acerta. Tá? Eu não estou com nenhum artigo dele aqui, mas esse pedaço aqui, depois eu corrijo, tá? Ah, esse aqui é um número diferente desse daqui. Com dois intervalos diferentes. Eu tenho uns cadernos de xerox ali, mas aqui eu... Infeliz-me, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. É difícil, não quer dizer. É de ver a frase. Deixa eu ver se ele fala alguma coisa. Bom. Aí, nesse artigo, se você pegar... Aí tem aqui a descrição da trinca rugosa, né? A ideia do projetado. Eu faço a hipótese de continuar com a prevenção de caixa e eu uso esse beta-L que foi definido antes. Tá bom? Mas antes de se passar para isso, vamos olhar o resultado do diabo. Se você for lá na frente... Né? Eu estou contando o resultado do diabo aqui. O resultado do diabo ali... Na figura... Quatro. Ok? Então, eu vou traçar o cano sigma xx, tau xy e sigma yy. Ok? Então, veja só. Esses três de cima são valores menor que 0,5. 0, 0, 2, 0, 4. Os três de baixo são valores maiores que 0,5. 0,5, 0,6 e 0,8. Ok? Para todos eles. Os três de cima são valores que 0,5. Os três de baixo são valores que 0,5. A forma do campo de tensão... Olha, que bom você chegar com o centro ali. A forma do campo de tensão para valores maiores que 0,5 bate com tudo que existe na literatura que é essa borboletinha na frente de uma trinta. Por quê? Porque, veja só. Você tem uma trinta que é uma melissa, ok? Ela vai concentrar a tensão aqui. Ela vai formar uma borboletinha aqui. Certo? Mas ela é comprometida. Ela vai formar uma borboletinha aqui. Parece que é uma sujeição, né? É uma cardioide. Ok? Então, no modo de tensão plana, isso aqui é uma lemiscada, que a gente chama. Em deformação plana é uma cardioide. Parece um rim. Certo? Então, deformação plana e tensão plana. Então, aqui é deformação plana. O que é deformação plana e tensão plana? Eu já explico. Então, se vocês verificarem, a condição que a gente está usando aí, bate para os valores para baixo do sigma, y, x, x, tal, x, y, sigma, y, y, na outra parte. Mas, os valores não batem. Por quê? Aqui é o contrário, né? A dimensão dele está batendo para valores menores. Então, aqui está o contrário, né? Aqui é zero. Aqui é um meio. Aqui é um meio e um. Desculpa aí, a gente corrigiu isso aqui. Tá? Por quê? Como essa mesma relação dele, o que vai acontecer com o expoente? Vamos analisar. Vamos pegar valor menor que meio. Tá bom? Fala uma fração aí que seja menor que meio. Dois terços? Não. Um terço. Um terço, tá? Talvez não. D, D, um terço. Tá? Aliás, H, um terço, né? Um terço. Então, D, D, é três. Certo? Três. Então, vai ficar dois menos três, dividido por dois. Dois menos três dá? Menos um. Dá menos um meio. Mas isso aqui está no denominador, tá? E esse aqui, para ele, é beta, né? Vamos trocar isso aqui para o beta. Isso aqui vai no denominador. Então, se ele está no denominador, um sobre R elevado a menos meio, vai se tornar R elevado a meio. E não. E não. E é diferente de um sobre R elevado a meio, que é o que deveria acontecer. Então, vejam. Esse intervalo dele aqui, ó. Tá? Quando pega valores para baixo, não vale, o expoente se torna negativo já embaixo, portanto, ele vira para cima. Esse expoente virado para cima não é trinca, pode ser fluido. Mas não é trinca. Então, o padrão que está sendo criado aqui não é um padrão de fratura. Pode ser até um padrão de fluido, ou de calor. Entenderam? Porque o R, ele tem que ser meio embaixo positivo. Se ele vier para cima, ele é meio em cima negativo. Mas é isso ou é igual a isso. Mas isso aqui torna o contrário. Deu para perceber? Uma discussão? Então, colocar esses valores nessa equação com valores menores usando a mesma equação, de fato, anula o efeito de C de trinca. Por isso, ele estabelece aqui uma quantidade. Tá? Que eu não me lembro qual que é, mas é para H, né? Para acertar essa situação. Então, a situação dele fica partida a propósito. Ele parte a função em dois pedaços porque ele consegue explicar um pedaço. Ele fez uma hipótese, tem uma régua que não é boxe, é compasso. E ele acerta o resultado para dar certo na outra metade. Entenderam? Bom, agora vai faltar a minha ideia. Aí eu fitei o meio, fitei o meio. Aí o que acontece? O meu tem que ser um belo. Então, o que tem que acontecer com o meu campo de tensão? Posso pegar aqui? Já estou terminando. Na próxima aula, a gente continua com respeito da discussão. Só para a gente poder fechar a ideia. Então, a minha ideia é a seguinte. Vamos corrigir todo mundo por belo. Então, lembra lá que o que acontecia? sigma, né? Tinha que ser alguma coisa, certo? Beta L. É isso? Quero dois, vamos aí, sobre pi. Agora eu já vou usar o L0, né? No meu beta L, é L sobre L0, T L sobre L0. Ok? Então, essa é a proposta que a gente encontrou no começo da aula, que é você que me chegava com a conclusão. Então, essa proposta saiu daquela análise lá, mas eu fiz a análise de trás para frente, porque, na verdade, eu já tinha o resultado da príncia ajustada lá na frente, e eu precisei descobrir qual o beta que estaria incluído na função, né? Na hora de publicar, eu estou contando a história como se ela estivesse acontecendo ordenadamente, entendeu? Então, veja só. Agora, fazendo essa hipótese, certo? Eu já tenho um L que é a função de L0, que é a raiz de 1 menos L0 sobre L0 2H menos 2, certo? Lá, na teoria fractal, eu já tenho isso aqui como resultado. Então, é só derivar, fazer essas contas, jogar lá e encontrar o signo. Porque no doutorado era essa a proposta. E o professor disse assim, não, faça o campo para ver se está certo. Então, eu tive que ver qual era a modificação no campo necessária para dar esse resultado. E a modificação necessária tem que ser desse tipo. E aí, eu vou fazer essa modificação necessária, vou jogar lá e vou ver se ficam os campos corretamente. É o único teste que eu posso fazer, porque eu não tenho um laboratório para testar. Entenderam? É uma coisa heurística, é um... Não é heurística, é o que heurística quando você levanta os dados e discute qual é a possibilidade final da situação. É analítico e dialético. Você pega o pró e o contra, o pró e o contra, e vai eliminando os prós e os contras e chegando. Isso é dois lados. Né? O Aristóteles diz assim, para você fazer a dialética você tem que ouvir os sábios, fazer opiniões de sábio. Aí você encontra a verdade pela dialética. Eu estava falando lá para a Luísa como é que encontra a verdade no caso de múltiplas teorias. A gente é múltiplas teorias. Então, a primeira coisa é ver o denomador comum. O outro treinicente foi conspiração, foi o ataque de terrorista, foi a conspiração do governo americano, foi a nova rola mundial, para você ver os fatores comuns. depois dos fatores comuns, você está em os fatores comuns, que é o mais próximo do real, você evidencia o mais provável. Na descoberta de crimes, esse desaparecimento de pessoas, depois ele também é feito essa técnica. O mais provável, o fator comum, as conexões, tem aqueles quadros com aquelas setas ligando aqueles cordãozinhos, aqueles alfinetezinhos. E o cara, quando ele é psicopata, ele sabe tudo que o outro lado sabe também. Por isso, que o problema do psicopata não é um problema de simples condição social, não, gente. Não é. É um problema de espírito. O cara é tão... Ele conversa com você, Stébora, ele é sensível aos seus problemas, sabe que os mamães estão sofrendo, que você tem. Pagar uma conta no hospital altíssimo e ele se sensibiliza, só que depois ele usa tudo isso para ele mesmo. Isso é o psicopata. Entendeu? Ele sente, mas ele resolve fazer diferente do que um empático, não é? Faria. Não, tipo, eu cheque, você me paga quando eu puder, não quero nada agora, eu te ajudo, o importante é você sair dessa situação. Não. ele quer tirar uma fantástica. Então, não existe esse negócio de coitadinho no morro do Borelão. Os coitadinhos não se esforçam para sair lá, não conseguem cair fora daquela louquice. Agora, afetar drogas e se transformar num igual, não é problema social, não. É mais que problema social, é sexual. Então, é a mesma coisa. Você tem que descobrir quem é o assassino num crime. Então, você tem que pensar como um bandido. Então, você tem que pensar os prós e os contras. Numa teoria física, você tem os prós e os contras. Quem que é? O seu problema é o resultado final, qual é aquele que, de fato, ele descreve o fenômeno. Né? Então, nessa situação aqui, eu tenho, a meu favor, algumas coisas e contra-me outras. No caso, o Rosaló é a mesma coisa, no caso, o Leá, é a mesma coisa. Entendeu? Todo mundo tem prós e contras. Então, eu estou passando todo mundo aqui vendo os prós e contras. Aí, como eu já tinha isso aqui, que tinha dado uma curva 100% boa e agora, na tese, no mestrado do Thiago, o material é ruim para caramba, mas as curvas estavam certas e eles valorizaram o resultado do trabalho. Por quê? O ajuste foi muito bom. Isso deixa o professor mais confiante. A banca pediu para eu fazer essa parte aqui, que ele está fazendo agora, que está nesse ativo e eu tive que contar essa história dialogando com esses caras. Certo? A vantagem da ideia é porque esses caras, esses mesmos caras que eu estou dialogando com ele no artigo, são os caras que usaram esse resultado para ajustar os resultados deles. Então, eles me citaram. Então, eu tenho um peso a mais nessa história. Eu não só estou dialogando com uma opinião contrária, mas estou dialogando com uma opinião que cedeu para mim um aval de que meus resultados são bons. Entenderam? Eles me citaram e abrem o balanço e o índice tom. Como referência, vai entre vários outros. E tem um artigo que ele tem um parágrafo dedicado para fazer um comentário do meu trabalho dizendo que no mundo só tem dois caras que fizeram aquilo, eu e um japonês. Entendeu? Aí eu falo, bom, aí eu uso esse aí como moeda de troca para conversar com a universidade. Não precisa sala, laboratório, né? Eu ganho até o laboratório uma vez, mas depois me tiraram. Antes de fazer esse prévio aqui. Questões políticas. Aí já foi a história. Minha moeda de troca é trabalho e competência. A deles é política, né? Bom, fazer o quê? Lamentar. Bom, aí o que acontece? Como eu tenho esse aval, eu fiz esse negócio aqui e publiquei o cara, o próprio Iago, eu leio isso aqui. Eu estou criticando ele. Entendeu? Eu não me senti de queijo. Iago está lendo o seu trabalho. O que ele achou? Não deu nada. Talvez ele se corrija. Talvez ele puder corrigir, mencionando, talvez não dei nada, não. Várias possibilidades. Bom, e aí qual que é a proposta? A proposta é fazer o beta L. Se eu fizer o beta L, eu vou usar o alfa, o beta é independente, certo? Então, na minha proposta, sigma vai ficar K1, 2 e 3, R elevado a alfa, e alfa para mim vai ser, 3 menos 2H sobre 2. Ok? Assim, esse sigma aqui, veja só, quando não tinha trinca rugosidade nenhuma, isso aqui era de uma trinca misa, não era? Então, eu estou usando sigma, sigma zero, não é? Então, sigma é sigma zero, contrário, não é? Não, esse é de uma trinca projetada, não é? Esse é de uma trinca projetada, esse aqui seria uma trinca real. Então, projetado seria sigma, beta L, ou contrário, não é? vamos deixar assim, sigma zero, sigma zero. Ok? Vamos testar para H, clivagem, ver se dá certo. Se H igual a 1, clivagem, dá o quê? 2, 1? Dá bem. Ok, H igual a 1, clivagem, mecânica da fratura é clássica, alto igual mesmo. Bateu. Agora, teste para valores menores e maiores que 0,5, que são os frágeis e os frutens. Vamos lá para o campo de tensão que está mostrado na figura. Pode passar para frente lá, porque esse artigo vai ter que limpar e ir, tá? Olha, os resultados estão embaixo. acertou, é uma opinião. Está na página do ensinar a equação 37, depois da equação 37. Por isso que eu disse, traz o caderno. É, mas não está em cima da cartão, não está acompanhando. Aliás, também não está acompanhando. Olha a nossa periga. Ah, sim. Ah, porque eu fico falando com vocês, se vocês estão escutando direito, está vendo? Então, eu não sei se eu tenho que escutar, confiar. porque eu não tenho que afetar, 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 eu não tenho que afetar. Então, gente, o que vocês veem aí? Todos eles são? Qual, qual, qualquer, depois, é isso aqui, aqui. Aham. Aqui na página, depois da página. É, a figura, para frente, para frente. Essa, aí. Essa aqui, isso. Então, todos eles são borboletinhas, tanto faz, eu chamo de borboletinha, né? Mas é uma cardióica, uma, de alguma escada. Tanto faz, Tanto faz, C, para mais, menores que 5, maiores que 05, menores que 05, mais 05, certo? Então, a forma se mantém, a forma é de fratura, o que que está mudando é a intensidade, ok? Está dando para perceber? Compara com o mesmo, 5x, x, que está aí, com o 5x, x do diabo. A dele, muda a forma, para baixo, de 05, que não deveria mudar a forma, ele deveria mudar só a intensidade. Por quê? Mudar a forma significa que o denominador subiu. Entendeu? Porque o valor foi negativo, o denominador subiu, esse denominador não vai subir. Porque senão não é fratura, a fratura tem que ser uma concentração, uma dimensão com raízes de alguma coisa, com R, alguma coisa embaixo. Por quê? Porque quando ela sobe, olha o que que acontece com a curva, agora vamos ver. Posso apagar aqui a onda, ele é frutou, esse aqui é a continuação, esse aqui, posso apagar aqui, né? Olha só o que vai acontecer, gente, quando esse fator sobe. Eu quero que vocês entendam a discussão desse problema, não precisa acompanhar essas equações, não. Isso é trabalho dividido, cada um e um pedaço. Olha só, se eu tenho uma trinca e tenho um campo de tensão, esse campo de tensão tem que decair, aqui tem que formar uma zona plástica. Certo? Na ponta da trinca, eu estou medindo uma distância a L. Esse ponto, ele pode variar com o teto, mas eu estou analisando só em L. Teto é outra história, então é teto, é que a gente vai dar uma função a L do teto. Então, tem uma tensão sigma aqui, certo? Está sendo tracionada, uma sigma aplicada, e eu estou analisando a intensidade desse sigma na ponta, a partir dessa ponta para frente. Então, eu posso fazer assim, posso fazer para cá, para cá, posso mudar, que é o mapeamento, que é o que você vai ter que fazer no febre. Variar o comprimento e variar a unilação e as deformações no febre, para poder saber se de fato o campo de tensão tem essa cara, entendeu? Quem vai pegar a doutora, o mestrado, se puder fazer isso, o material da régua, se for fazer um febre, uma trinca lá, como ele é frágil, ele deve dar entre 0 e 5 e 1. Depois que a gente ajustar os gráficos, se a gente for fazer esse nível, então vai depender de como você vai avançar o seu trabalho até lá. É uma proposta, simplesmente, não é uma coisa complicada. Espera-se que faça isso aí. Então, vejam só, se as curvas ficarem embaixo, para qualquer alfa que eu coloco aí, H igual a 0, 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 até, vamos colocar, 0,5, H igual a 0,6, até H igual a 1. O padrão tem que ser esse. Certo? O que vai acontecendo se o H Mudar? Ele só vai Entendeu? Se eu colocar uma curva Em cima da outra, ela só vai Mudar Entendeu? Ela só vai fazer isso Agora No Yaba Quando eu coloco isso E coloco o H menores que 0,5 O que que acontece? Vamos lá Daqui pra cá as funções são todas assim Certo? Mas pra cima As funções O que que é aqui? Vamos colocar duas ou três Então o padrão aqui É curvas assim E o padrão aqui pra baixo É curvas assim Entenderam? A diferença? Então Não muda O que que tem que mudar São as intensidades Não a cara As curvas tem sempre que decair Menor que 0,5 Elas não tem que ser crescentes Elas tem que ser decrescentes Aqui ó Aquilo é decrescente 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 Entendeu? Aí elas começam a ser crescente Certo? Bom Então pra tatuí Que horas são? Músculo de defesa Pronto Agora já mudou Qual foi o beta Que foi escolhido? Daqui Se você fizer essa derivada Substituir Quanto é que vai dar o beta Se substituir? O beta Né? Vai dar Igual ao meio De 1 Mais 2 Menos H L0 Sobre L0 Elevado 2H Menos 2 Aí aqui tem que deixar a chave Entendeu? Fazendo esse beta Você encontra O alfa Igual A isso aqui E satisfaz Aquela situação Aí O resto é o mapeamento Tá? Que nós vamos continuar Na próxima aula Uma discussão sobre os mapeamentos Por enquanto Vou parar por aqui Essa foi a minha introdução Na discussão Tem duas ou três discussões Que eu vou passar na aula Para que a gente fechar Essa pressenta Aí Agora a pergunta é Eu acertei Razoavelmente Se já Isso dá tudo certo Na forma do campo Na argumentação Aí Ele usou o método De compasso Eu usei o método De caixa ainda Então eu estou concordando Com o mozo log Porém Eu estou dando Uma outra Função Que o mozo log Era 2 menos 2D B sobre D Então que era 2 menos Aqui estava H sobre 2 Então eu estou usando Uma outra Aumentação Então vocês conseguem ver Que tem 3, 4 alfas Agora Para ser decidido Que é certo E eliminando Quem vai De fato ajustar Então lá no fim Do artigo Eu coloco os alfas Diferentes Formas de alfas Em função das Logosidades E substâncias E tensões Depois a gente vê isso Na próxima aula Para tentar Presumir Qual deles Vai dar certo Porque aí A gente direciona As nossas pesquisas Naquele sentido E publica Se for Iaba Eu vou falar O senhor Iaba Ou está correto Porque nós estamos Errados Se for nós Nós estamos aqui Estamos certos Por causa disso Isso Tá bom Obrigado Desculpa E aí